Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como criar um projeto no Eclipse e esse projeto que a gente vai estar utilizando durante toda a sequência de aulas sobre JPA. Antes de iniciar a aula, vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu comentário, ok? Vamos iniciar então. Para desenvolvimento, eu vou estar utilizando o Eclipse, a versão que eu vou estar usando é a versão 2020-03, ou seja, é a versão de março de 2020, ela é bem recente, e é a versão Eclipse para desenvolvimento Enterprise, ok? Só cuidado quando você for baixar, você tem que instalar a versão Eclipse Enterprise, que é a versão que tem suporte às tecnologias que eu vou estar utilizando, ok? Então eu vou apertar o Close aqui. Tá, para os nossos projetos eu vou estar usando o Maven. O Maven, ele é um gerenciador de dependência. Ele não é tanto o foco do curso, tá? O foco da sequência de aulas, mas a gente vai estar utilizando ele para instalar os módulos que a gente precisa na nossa aplicação. Na verdade, o Maven é muito mais que um gerenciador de dependência. Ele, praticamente hoje, ele controla vários ciclos de desenvolvimento de software. Desde a parte de criação do projeto, até você conseguir implantar ele em algum servidor, ok? Para eu criar o nosso primeiro projeto, eu vou na opção File, vou na opção New, e vou procurar uma opção chamada Maven Project. Pode ser que a primeira vez que você procure ele não apareça. Eu acabei de instalar esse Eclipse, ele está fresquinho. Então ele não vai aparecer, geralmente, na primeira vez. Então na primeira vez você vai em Other, ok? A partir da segunda vez ele já vai classificar o Maven Project ali dentro das suas opções, ok? Você vai procurar uma pasta chamada Maven, ok? A pasta chamada Maven, você vai procurar um chamado Maven Project, ok? O Maven Project é um tipo de projeto que pode ser tanto web quanto desktop. Basta você escolher daqui a pouco, ok? Vou pressionar a opção Next, ok? Aqui, ele é uma tela onde se você quiser iniciar o seu projeto com base em um modelo. Esse modelo ele chama de Arquetipo. Eu, particularmente, não gosto de usar os modelos prontos, porque alguns modelos estão até desatualizados. Eu, particularmente, prefiro ir nas documentações oficiais e pegar a especificação na documentação oficial, ok? Então eu recomendo a vocês que façam a mesma coisa. Então, como eu não quero usar um modelo, eu vou clicar na opção Create a Simple Project, ok? E está aqui, Skip Arctite Selection, ok? Então eu vou marcar essa primeira opção e vou pressionar Next. Aqui, então, eu vou preencher as informações do meu projeto Maven. O Group ID é, basicamente, o pacote onde o seu projeto vai ser implantado. Geralmente, o pacote é descrito como um site ao contrário, ok? Então, por exemplo, eu costumo, por exemplo, colocar br.edu.delfino. Ah, por que isso? É que daí eu teria o quê? Eu vou ter um diretório br, dentro do diretório br, eu vou ter o diretório edu, de educacional, e Delfino, que é o meu nome, ok? E aí, meu sobrenome, na verdade. Aqui no Artefato ID, eu vou colocar o nome do projeto, ok? Você pode colocar qualquer nome. Vou colocar, vou chamar ele de projeto mesmo. Vou chamar ele de projeto com P maiúsculo. No Version, aqui, no Version, você pode colocar qualquer número de versão que você quiser. É um versionamento do seu projeto. Ele sugere você colocar 0.001. Mas se você quiser colocar 1.0, qualquer número de versão que você quiser, à vontade, você pode colocar qualquer número de versão. É um versionamento que você utiliza. Na verdade, para a nossa sequência de aulas, isso não vai impactar tanto no que a gente precisa, ok? Aqui no Packing, que é o importante. Se você deixar o Packing como JAR, ele vai ser um projeto Desktop. Se você deixar ele como AR, ele vai ser um projeto Web. Eu vou deixar o nosso projeto como Web, porque no futuro a ideia é ter eu construir alguma telinha para que eu consiga testar os meus métodos de persistência. Então, eu vou criar ele como o AR, ok? Se você criar como o JAR agora, não vai ter tantos problemas no começo, mas aí no futuro você vai precisar recriar outro projeto como o AR, ok? Então, por início, pode ser JAR ou AR, mas eu recomendo que você crie ele como AR para ser um projeto Web. E aí eu vou pressionar Finish. Aí ele vai criar um projeto aqui para mim, aonde eu vou ter algum, esperando ele acabar de criar. Ah, só um detalhe importante, se você nunca utilizou o Maven no seu computador, pode ser que ele demore um pouco para criar o projeto, porque ele vai baixar algumas dependências da internet. A ideia do Maven é isso, ele busca tudo na nuvem. Então, sempre que você estiver utilizando o Maven, é interessante que você esteja conectado à internet. O meu foi rápido, porque, particularmente, ele acabou fazendo bem rápido aqui, porque eu já tenho algumas dependências baixadas no meu computador. O de vocês vai depender um pouco da velocidade da sua internet. Então, aqui ele criou praticamente dois diretórios, um chamado de Java e um chamado de resources. No Java vai os nossos códigos, no resources as nossas configurações, dois pacotes de teste, no pacote Java vai os testes Java, as configurações do teste, tá? Aqui, um probleminha já, que a gente já vai corrigir, ele está falando que eu estou usando o Java 1.5. O padrão do Maven no Eclipse é criar o projeto como Java 1.5. Esse SRC e esse Target, eles só são outra visualização desse SRC aqui. Ele mostra mais no formato de pastas, ok? Para nós, agora, não vai ter nenhuma utilidade o SRC e o Target. O Target, aqui no SRC, vai ficar os seus códigos e as suas configurações. E aqui no Target, o que você for implantar no futuro. E o POM.xml, que é um dos arquivos mais importantes do Maven, onde a gente faz a configuração, as configurações dele. Certo? No meu, ele está acusando um erro, creio que o de vocês também esteja acusando um erro. Vou abrir ele aqui, tá? Ele abriu aqui, ó, uma... Ele usa tags.xml, tá? Então, tudo é abre e fecha para ele. Então, aqui já tem algumas informações que foram lançadas por aquela tela que a gente preencheu. Tá? Qual que é o erro que ele está dando? Tá? O primeiro erro que ele vai dar é o erro relacionado aqui, ó. Ele está falando que está faltando o web.xml. Por quê? É porque eu configurei o projeto como web. E quando eu configuro o projeto como web, ele precisa que eu coloque um arquivo chamado web.xml. Então, aqui agora eu teria duas opções. Eu poderia criar o arquivo, ou eu poderia usar, ele até sugere aqui, ó, usar uma tag fail ou missing web.xml. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou criar agora esse... Eu dei um ctrl-shift-f para dar uma formatada aqui. Eu não vou criar esse arquivo web.xml agora, porque eu particularmente não vou mexer com nada web ainda nele. Então, eu vou meio que desligar esse erro para ele não ficar me incomodando. Para isso, eu vou criar um comando chamado... Eu dei ctrl-space aqui, ó. Ele abre várias tags que eu posso digitar dentro do POM. Uma delas é o properties. Os properties nada mais são do que as tags, são propriedades que eu vou configurar no nosso projeto. Se você der um ctrl-space dentro do properties, você vai perceber que alguns auto-complete aqui, ele não funciona, ok? Então, você precisa ativar. Então, aqui, ó, dentro do properties eu dei o ctrl-space, ó. Ele não me deu nenhuma sugestão. Ele só deu, na verdade, uma chamada project aqui. E aí, ele deu algumas outras opções, né? Para eu criar alguma propriedade, por aí vai. Então, a gente percebe que, às vezes, o auto-completador não nos ajuda tanto no Eclipse. Eu preciso instalar algum módulo complementar. Mas ele falou para a gente aqui, ó, se eu pôr o mouse em cima, qual tag que faltou, ó. É o failomissingweb.xml. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever esse aqui, ó. Failomissingweb.xml. Se tiver com dúvida como escrever, ó, é só pôr o mouse aqui em cima, ó. Ele fala, ó, failomissingweb.xml, ok? Então, eu vou colocar essa tag aqui, ok? Então, eu já tenho essa tag aqui e vou colocar ela como falso, ok? Colocou ela como falso, você vai perceber que os erros vão sumir, ó. Então, existem alguns momentos que o POM... Eu estou usando o Eclipse padrão, tá, pessoal? Não estou usando nenhum complemento. Então, pode ser que algumas auto-completações não funcionem. Aí, eu teria que instalar algum modo complementar. Mas eu, particularmente, até prefiro, às vezes, ir digitando algumas coisas até para eu saber o que eu estou fazendo. Então, colocou essa tag aqui, ó. Sumiu o erro. Então, depois, no futuro, a gente vai religar isso. Tá. Primeiro problema. O meu projeto, ele está como Java 5. Eu estou usando, atualmente, o Java 11. Então, eu preciso modificar isso. Tá. Onde está isso? Existe um FAQ do Maven, aqui. No próprio site do Maven, existe algumas... Aquelas perguntas clássicas, né? Que você sempre se faz. Existe, pelo menos, três configurações que você precisa fazer. Que é, praticamente, a primeira, aqui. Vou achar que é a pergunta 1. A pergunta 1 está relacionada ao tipo de codificação, ok? Então, ele fala aqui que a codificação é bom você usar a UTF, que é a codificação, geralmente, mais usada para caracteres. Para evitar problemas de acento, caracteres especiais, essas coisas. Ele fala que, para você ativar o TF8, você precisa adicionar essa propriedade aqui no seu projeto. Tanto que alguns ambientes já colocam essa propriedade por padrão. O Eclipse não coloca, ok? Então, a gente vai colocar essa propriedade aqui no nosso... Vou até copiar e colar aqui, para eu não errar a digitação. Eu vou colocar essa propriedade aqui no nosso projeto. Então, a primeira coisa é escolher qual o tipo de codificação de caracteres que você vai usar. No meu caso, estou usando o TF8. Ainda não resolveu o problema do Java. Aí, vem uma outra pergunta aqui, que é o que ele chama de Source and Target. Deixa eu achar aqui. Aqui, é a pergunta 7. Como que eu escolho qual é o compilador e qual é o executor da minha máquina virtual? É a pergunta 7. Ele fala que você tem que colocar essas duas propriedades aqui, ó. A propriedade Source e a propriedade Target, tá? Então, eu vou colocar essas duas aqui também, tá? Só que a sugestão dele, ele botou Java 7, tá? Java 1.7 é o Java 7. Java 1.8 é o Java 8. A partir das próximas versões, ele não usa mais um ponto. Então, geralmente, você deve estar usando o Java 8. Eu creio que a maioria de vocês usa o Java 8. Então, vocês vão colocar aqui 1.8. Eu, como estou usando o Java 11, vou colocar 11 aqui, ok? Coloquei o 11 e vai salvando. Eu estou salvando com o Ctrl S, tá? Mas vocês podem ir clicando também aqui no disquete. Você percebe que aqui, ó, ainda está apontando como Java 5. Tá? Sempre que você mexer no POM XML, é bom você dar um update no projeto, ok? Como que eu faço isso? Você dá botão direito, você vem aqui na opção Maven e escolhe a opção Update Project ou Alt F5. E aí, basta você pressionar o botão OK. Isso vai forçar uma remontagem da estrutura do seu projeto. Se você colocou as quatro propriedades corretamente, o que vai acontecer aqui no lugar de Java 1.5, vai aparecer possivelmente a versão que você configurou corretamente. Então, o meu, por exemplo, configurou aqui como Java 11. Então, o meu projeto Maven aqui já está criado. Eu já posso começar a trabalhar com ele. Essa daí é uma configuração mínima que você teria que fazer no Maven. Essa configuração não é específica do JPA. Para qualquer projeto Maven, no caso, web que você vai trabalhar, essa é a configuração, digamos assim, esse é um projeto mínimo Maven. Alguém pode se perguntar, ah, Sérgio, eu posso copiar e colar esse pão, deixar já pronto o modelo? Eu, geralmente, faço isso no dia a dia. Eu só quis mostrar para vocês de onde vem as coisas. Mas, no dia a dia, geralmente, eu já tenho um arquivo de modelo que eu copio e colo e parto dele daí. Beleza? Pessoal, eu vou parar essa aula aqui porque ela já está um pouquinho longa. Mas, a ideia foi cumprida, que era mostrar como criar um projeto Maven. Na próxima aula, a gente vai começar a configurar o nosso projeto. para trabalhar com o JPA. Beleza, pessoal? É isso, então. Abraços. Até a próxima.